Agora o oficial Diego Souza está de volta ao Grêmio, o tricolor tem camisa nova e isso muda bastante inclusive a procura gremista no mercado de transferências. Aquela ideia de contratar um centroavante, ela momentaneamente está de lado. Mas quanto custou o Diego Souza? Será que no custo-benefício esta recontratação, que na verdade é uma renovação vai valer a pena, nós vamos falar sobre o modelo do contrato e o que o Grêmio acredita ter feito nas últimas horas. Fala galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio, eu sou o Matheus Davila e nós vamos falar sobre centroavante, nós vamos falar sobre fazedor de gols e ninguém faz mais gols no Grêmio nos últimos dois anos que Diego Souza. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal e vem fazer partido a dupla, cara, tá, Igor Jank? E eu estamos esperando por vocês, passa na KTO. Ah, é feriadão Davila, não tem jogo, é claro que tem jogo, cara. Tem muitos jogos inclusive, então passa na KTO, você que está na praia pode fazer um troquinho na areia, velho, dando aquele mergulho. Você que está trabalhando, está curtindo o jogo, então também faz, vai lá na KTO e vamos juntos com o cupom A Dupla. Vamos destacar o Diego Souza, eu quero aqui me ater ao contrato, tá, porque nós já falamos sobre o que foi a contratação, como ele saiu, como ele voltou, né, o que significou a incoerência da direção gremista e qual foi inclusive a arma da direção do Grêmio para contratar o Diego Souza. Não viu nada disso? Volta alguns vídeos e você vai conferir toda essa novela e a habilidade, inclusive, né. Aliás, a falta de habilidade no primeiro momento e a habilidade depois de reconstruir a relação. Mas a boa notícia é que o Diego Souza está de volta. E por que eu digo que é uma boa notícia? Porque o Grêmio não estava encontrando um centroavante no mercado. Nós conversamos sobre. E reconstruir laços com o Diego Souza custou barato. Custou bem barato. E é sobre valores que nós vamos falar. O Grêmio está pagando para o Diego Souza, a partir de agora, menos da metade do seu contrato. É oficial. Nós estávamos especulando com base em alguns indícios, mas agora eu tive as confirmações necessárias. O Grêmio está pagando para o Diego Souza 250 mil reais por mês. Esse valor poderá aumentar um pouco. Pode aumentar sim, dependendo do desempenho do atleta dentro de campo. Porque há bônus, há natural. É natural isso. O Grêmio vai pagar bônus pelo desempenho. Gols, jogos... Ele precisa também, né, controlar o peso a esta contrapartida. O Diego Souza se comprometeu, junto aos dirigentes, de fazer da pré-temporada, agora de janeiro, um movimento sério, um movimento dedicado da sua parte, para dar uma afinada, para voltar nos 30s e ter condições de fazer uma última grande temporada. E por que eu digo que é uma última grande temporada? Porque o Diego Souza, agora sim, deixou claro que vai jogar a última dança dele em 2022. Ele vai se aposentar no final deste período. Conversei com pessoas do staff que me confirmaram isso. O Diego Souza já tem tudo alinhavado com a família. O plano dele é recolocar o Grêmio na Série A do Campeonato Brasileiro e, posteriormente, curtir a aposentadoria. Ele não vai jogar em 2023, por exemplo. O Diego Souza fará, em junho de 2022, 37 anos, gente. 37 anos. Então, assim, ele é um atleta que já está bem maduro. Bem maduro. Teve dificuldades de peso durante o ano. Físicas, não. Quem fala de questão física se remetendo ao aspecto clínico, está errado. O Diego Souza não teve grandes problemas clínicos. O grande ponto dele, de fato, foi o peso. E é isso que ele vai tentar corrigir. Conversei com pessoas do Grêmio sobre o assunto, tá? E o que me foi falado é, cara, o Diego Souza pode dar uma afinadinha. Mas não esperem o Diego Souza de 85 quilos que ele já foi no passado. Isso ele não vai ser. Mas ele vai tentar baixar dos 100 quilos. Foi uma marca que ele acabou atingindo. Não sei se está com 100 quilos agora, mas ele esteve no final da temporada. Ele vai baixar desse peso. E aí, se manter, tentar ali ter uma musculatura forte, tentar jogar no atalho, que é o que ele sabe fazer, e tocar a bola para dentro. Onde ele é perito, vocês sabem, dentro da pequena área de cabeça. O Diego Souza, ele é hoje um dos melhores no futebol brasileiro. Os números estão mostrando isso. Então, Diego Souza, contrato dele. R$ 250 mil mensais até o final da temporada de 2022. Pode ganhar um pouquinho a mais por conta ali do desempenho, dos bônus que se paga. Gol, né? Jogos e tudo mais. Mas não vai passar muito disso. Ele ganhava R$ 600 mil. Aceitou reduzir para metade. Vamos colocar já calculando um bonuzinho aí para o Diego Souza. Isso, e aqui é o ponto que a gente pode se ater. Porque, isso, este valor, este contrato, é mais barato, tá? É mais barato renovar com o Diego Souza dentro deste contexto que citamos, do que contratar um novo centroavante. Poderia ser, sei lá, diz um nome aí. Léo Gamalho. Poderia ser o Léo Gamalho. Seria mais caro contratar o Léo Gamalho por conta de pagamento de luvas, salários, né? Daqui a pouco ter que tirar de algum time, se fosse algum outro jogador, do que fazer esse contrato com o Diego Souza. E o cálculo do Grêmio Lé? Nós tivemos um centroavante que, em 2020, fez 54 jogos, 28 gols, 8 assistências. Que, em 2021, no ano ruim do Grêmio, onde ele não foi titular absoluto, ele fez 51 jogos, 24 gols, 6 assistências. Nós tivemos um centroavante que, em duas temporadas com o Grêmio, fez 105 jogos, 52 gols e deu 14 assistências. Nós temos um centroavante de respeito. Foi o raciocínio do Grêmio, por isso renovou. Por isso correu atrás do Diego Souza, depois de ter feito a barbeiragem de dispensar ele. E agora está tudo certo com um novo contrato dentro de uma realidade que é possível de ser cumprida na Série B do Brasileirão. Deixe o teu like, compartilhe o vídeo, te inscreve no canal. Aproveita o Réveillon e vem fazer parte da dupla, cara. A gente se vê. Boas festas. Tchau, tchau.